Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha só, pessoal! Hoje amanheceu aqui aberta duas lindas hipomeia. Olha só, gente! Vai vir aqui mostrar para vocês. Olha lá, pessoal! Mais botões ainda para serem abertos. Olha só, gente! Que linda, pessoal! Muito linda, né, pessoal? Olha só, pessoal! Espargo de melindre. Está aqui maravilhoso, tudo lindão. Lindo também que está esse vaso. Esse vaso está maravilhoso, hein? Olha só, pessoal! Aqui é a centelha asiática. Olha só, gente! Essa linda plantinha. Ela é pendente e surgem várias mudinhas assim, pessoal. Os galhos que caem. Olha que linda! Aqui, cada espaço aqui é uma mudinha. Olha só que interessante! A centelha asiática. É uma linda planta, pessoal! E ela também é uma planta medicinal, tá, pessoal? Para quem não sabe, é uma planta medicinal, muito usada aí também para calmante. É uma planta aí, né? O chá dela é utilizado para acalmar. Olha só, pessoal, meu vaso de dólar. Como está lindo! As folhas estão enormes, bem grandes. Olha só, gente! Ele está maravilhoso, esse vaso aí. Olha que lindão, pessoal! Pessoal, vou mostrar para vocês o tamanho que está a jiboia. Ela cresceu mais ainda, pessoal. Olha só, agora já está encostando ao chão. Olha que linda! Ela está maravilhosa, né, pessoal? Lindíssima! Crescendo cada vez mais. Eu vou estar fazendo mudinhas. Pessoal, que linda que está essa haste. Aqui da cordiline fruticosa. Essa aqui é das folhas vermelhas. Olha que lindona que está, pessoal! Olha só! Olha, pessoal! Aqui é um cigônio. Olha, gente! Esse aqui é da folha verde. Olha que legal! Muito linda esse igônio, né, pessoal? Um verde assim mais claro, olha! Está vendo, pessoal? É uma das qualidades de cigônio que eu tenho, tá, pessoal? Tem várias qualidades aqui de cigônio. Tem esse aqui. Olha que lindo, né? Um tom verde assim, um pouco mais claro. O cigônio não, assim, precisa de muita água, tá, gente? Pode estar aguando uma vez por semana. Pode regar uma a duas vezes na semana, tá, pessoal? Tem aqui também esse outro cigônio. Olha só que lindinho! Tem esse aqui também, olha só, pessoal! Muito lindo! Esse aqui é de outra qualidade. Olha só que as folhas assim, mas pequenas, né? Mais finas, divididas em três partes. Olha só, pessoal! Ela divide em três partes. Tá vendo? É uma folha só e ela divide em três. Olhando assim, dá a impressão de que é três folhas, mas não é. É uma. Olha só que lindo está esse meu vaso. E esse aqui, lindão, hein? Olha só que bonito! Muito lindo, né, pessoal? E uma planta aí super fácil de cultivar, além de ser muito linda. Outro cigônio lindo, pessoal! Vejam só como ele está lindo. Esse aqui tem as folhas bem verdes, escura. Olha só que lindão que ele está. Está quase se arrastando no chão. Olha que gracinha, brotinhos novos. Olha que lindinho! E aqui na xícara. Olha só que amorzinho! Vou mostrar para vocês outro cacto também, que está com brotinho. Vamos lá, pessoal! Dois brotinhos! Olha só que amor! Olha só, pessoal! Então, esse é o lindo Sedum Lineare. Olha só, gente! Gente, que plantinha maravilhosa! De fácil cultivo! Olha só, pessoal! Muito lindo! Vale a pena você ter... Olha só, gente! Olhando assim, parece ser até de plástico. Olhando assim, pessoal, olha, dá a impressão de ser até de plástico. Não é mesmo, pessoal? Nem parece que é de verdade, né? De tão lindo, olha! De tanta perfeição. Não é mesmo, pessoal? Olhando assim, olha, gente! Não dá a impressão que parece ser de plástico? Pois é, pessoal, é de verdade, olha só que lindão que está esse meu vaso. Olha só, pessoal! E é de verdade, tá, gente? Olha lá, terra, tá plantadinho, tá, gente? A gente olha assim, né? Dá essa impressão de tão lindo, de tanta perfeição. Né, pessoal? Nem parece que é de verdade, mas é... Né? Criação do nosso Deus, né? Com muita lindeza, com muita simperfeição. Olha, gente, que lindo! Sedum Lineare. Então, pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Quem está chegando, seja bem-vindo, ativa o sininho e se inscrevam em meu canal. Tchau, pessoal! E até o próximo vídeo!